Motivos para, comprar o Salsa 4, da ABC Design. Motivo 1, de RN até 4 anos de idade, porque reclina por completo. Motivo 2, acopla bebê conforto, e Moisés. Motivo 3, capota super ampla, que acabou. Motivo 4, amortecimento nas rodas, para andar em qualquer, tipo de solo. Motivo 5, fechamento simples, e prático para o dia a dia. Gostou, compartilhe, com a amiga gravidinha.